Que comece a novela Diego Tardelli. Futebol, notícias, batidores, é algo muito dinâmico. Hoje o clube quer jogador, amanhã não quer mais. Hoje saiu a notícia, amanhã não procede. E é isso que vai começar a acontecer nos próximos dias, provavelmente a respeito de Diego Tardelli de volta ao Atlético. Ontem mesmo eu postei um vídeo, após sondar, após procurar algumas notícias, após consultar algumas fontes, eu soube da notícia que mesmo nos bastidores, se falando sobre o Atlético interessado em Diego Tardelli, a diretoria negou. Então eu trouxe aqui ontem um vídeo falando que o Atlético não teria o interesse. E logo hoje já vem a notícia que o Atlético sim procurou o staff do Diego Tardelli para monitorar a situação dele no Grêmio. O Nicola, da ESPN, soltou a notícia inclusive no YouTube também, e também no seu blog, no Yahoo, que o Atlético sim procurou os agentes do Diego Tardelli para saber como andam essa notícia sobre que ele estaria insatisfeito querendo deixar o Grêmio. Eu já dei minha opinião aqui, sempre fui contra a volta do Diego Tardelli. Nos comentários dos nossos vídeos tem uma certa divisão, mas com a maioria querendo que ele não volte ao Atlético. Muita gente ainda magoado, muita gente ainda machucada com a escolha que ele fez no início do ano. Mas, de acordo com o Jorge Nicola, o Atlético sim está interessado no Diego Tardelli para voltar ao Atlético ainda esse ano. A situação é a seguinte, o jogador continua ganhando altos salários no mercado nacional. De acordo com o que foi sondado pelo Jorge Nicola, são R$ 700 mil mais algumas bonificações, chegando a ter R$ 1 milhão. E isso seria inviável para o Atlético no momento. E você não vai esperar que o Diego Tardelli abaixe o salário para R$ 500 mil, que é mais ou menos o teto do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Então, eu não sei como funcionaria a possível oferta ou a possível proposta, já que, de acordo com o jornalista, o Atlético procurou o agente do Diego Tardelli. Ainda não sabemos informações se vai ter proposta, se vai ser envolvido o jogador, como vai funcionar. O que se sabe é que foi apurado, que o jogador não está nada satisfeito na reserva do Grêmio. Nenhum jogador ficaria satisfeito. Chegou com a principal contratação gremista para a temporada e sequer é titular do time gremista. Vamos aguardar novas informações. Não vamos ficar iludidos, né? Eu já coloquei uma página, já fechei a página Tardelli no Atlético, mas, de acordo com as mídias nacionais, essa novela vai ter mais capítulos nos próximos dias. Você pode estar deixando a sua opinião aqui no comentário, como você sempre faz. Eu vou estar fazendo o possível para te responder, para a gente bater um papo aí nos comentários. E você que não é inscrito aqui no canal, já te peço para se inscrever. Estamos chegando a 20 mil inscritos. E assim que bater 20 mil, vai ter sorteio de camisa do Atlético para você. Não esqueça de deixar o like. Fique sempre com a gente no canal de notícias do maior de mim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho